O prazo para os líderes indicarem os integrantes da CPI no Congresso termina na próxima semana. Até agora, só a oposição apresentou os nomes. Aqueles que não desejam investigação alguma trabalham com o tempo a seu favor, empurrando ao máximo para que as investigações não tenham início muito antes da campanha eleitoral. Na CPI do Senado, acontece justamente o contrário. O governo, que quer uma investigação restrita aos senadores, indicou os membros da CPI. Faltam PSDB e democratas. A base aliada acusa a oposição de querer apenas um palanque eleitoral. Se a oposição quisesse, de fato, fazer uma investigação política, já teria dado os nomes à CPI do Senado, nós já teríamos feito a primeira reunião, já teríamos um calendário de convocação e um cronograma de depoimentos. De acordo com o presidente do Congresso, as duas CPIs serão instaladas. O comando das comissões vai ficar com o PMDB e o PT, que tem as maiores bancadas no Parlamento. Mas alguns senadores ainda discutem se uma CPI pode ter prioridade sobre a outra. É evidente que de uma matéria tão importante, entre as duas, a racionalidade, a lógica dos acontecimentos é uma CPI do Congresso Nacional. E tem mais uma CPI a caminho. Apoiada pelos governistas, a comissão mista deve investigar as denúncias de cartel no metrô de São Paulo, estado comandado pelo PSDB. Na verdade, o que se deseja é a retaliação política em razão da proposta de CPI da Petrobras. A outra CPI da Alstom e dos trens é a CPI que nós queríamos que fizesse juntas. Não teve como fazer juntas, a própria oposição queria fazer separada, ela também vai ser uma realidade. Num ponto, oposição e governo concordam. Em ano eleitoral, vai ser difícil mobilizar tantos parlamentares para três investigações. A CPI da Petrobras no Senado terá 13 integrantes. A CPI mista da Petrobras será composta por 16 deputados e 16 senadores. Já a CPMI para investigar o metrô de São Paulo deve ter 14 deputados e 14 senadores.